Os aliens de Andromedas estão chegando no Omni-X, mas antes de tudo, eco, eco, eco Quem não deixar o like no vídeo aí, seguir o perfil vai dar o caneta Basicamente, postaram ontem no servidor do Discord uma print de um alien lá Que não precisa de muito pra saber que é o Armato, tá ligado? Só postaram a carinha do bicho lá Pô, os poderes do Armato, ele parece mais um tatu, tá ligado? Ele escava tudo aí É, me rir Mas tipo assim, com isso a gente já tem ideia de que não vai chegar só o Armato, tá ligado? Vai chegar outros seis aliens, se eu não me engano Porque pra quem não sabe, os aliens de Andromedas são o quê? O NRG, o Armato, o Ameaça Aquática, o Amfíbio e é isso, mano São quatro aliens, falei merda Pô, os poderes do Amfíbio são baseados em energia, tá ligado? Do Armato é baseado no tatu, como eu já disse, ele escava, tá ligado? E o Ameaça Aquática, como o próprio nome diz, tem poder de água O NRG, o cara é literalmente uma usina nuclear viva Pô, tô ansioso pra ver como é que esses aliens vão ficar aqui no Omni-X Já comenta aí o que você acha disso, mano Você acha que os bagulho vai ficar da hora? Pô, eu não falei nada, mas eu sinto necessidade de expressar a minha felicidade aqui Finalmente vão relocar o bala de canhão Tá aí, meu canobody vai ficar bonito, tá certo? Tem que mudar essa porra mesmo